Citados pelo deputado Paulo Ramos, que me antecedeu na fala. Senhor Presidente, senhoras e senhores, hoje nos deparamos com uma informação curiosa que diz respeito à denúncia do senhor Avelange. Muitos podem achar, ué, mas ele não estava fora? Deputado Paulo Ramos, deputado Conte Pittencourt, o senhor Avelange era o presidente de honra da FIFA. Que, aliás, diga-se passagem, um tripé muito interessante. FIFA, honra e Avelange. Esse tripé é muito curioso, mas fato é que o Avelange não mais representa a honra da FIFA. Ele renunciou. Mas isso não se dá pela sua avançada idade, a uma pessoa de 96 anos, ou pelo seu cansaço. Não. Isso se dá, presidente. Porque, no mesmo dia que é divulgada a sua renúncia, é divulgado também o relatório do Comitê de Ética da FIFA, falando sobre inúmeras denúncias gravíssimas de corrupção na entidade. E falo da FIFA, porque esse ano nós debatemos muito a FIFA aqui, e iremos debater nos próximos anos, visto que o Brasil vai receber a Copa do Mundo, e não são poucos investimentos e poucos debates que estamos realizando no Brasil inteiro, mas as denúncias de corrupção são muito sérias. E aí é importante dizer, deputado Paulo Ramos, que os canalhas também envelhecem. Os canalhas também envelhecem. O deputado Paulo Ramos, falando de outros interesses aqui nessa casa, dizer que a empresa chamada ISL, uma empresa de marketing esportivo, comprovadamente, segundo a Justiça da Suíça, e revelada hoje pelo Comitê de Ética da FIFA, subornou diversos membros daquela entidade para que pudesse ganhar os direitos de inúmeras Copas do Mundo. Entre essas pessoas, consta o nome do senhor João Avelange, como também do seu ex-gerro, o senhor Ricardo Teixeira, que durante tanto e tanto tempo dirigiu a CBF, mas que deixou lá a sua cria, o senhor Marim, que a família Herzog conhece tão bem. Então, esse conjunto de barbaridades, tem aqui, senhor presidente, no blog do corajoso jornalista Juca Kifuri, que, aliás, diga-se passagem, sempre, assim como poucos outros jornalistas, sempre denunciaram todo esse esquema, e foram muito até perseguidos por isso, 45 milhões. 45 milhões é o que suspeita ter sido pago de propina ao senhor Avelange, ao senhor Ricardo Teixeira. Pois não, deputado Paulo Ramos? É que o senhor João Avelange, que ainda está vivo, renunciou à condição de presidente de honra da FIFA, que, na verdade, era um presidente que desonrava, não sei como é que fica, o futebol brasileiro. Pois é, deputado Paulo Ramos, o que eu dizia, o João Avelange não mais representa a honra da FIFA, mas, durante muito tempo, foi quem representou essa honra da FIFA, que, aliás, muito bem representada por ele, por tudo que ele realmente representou para o futebol e para os negócios. Porque o que está em jogo, senhor presidente, são os negócios. A FIFA não tem como prioridade o evento esportivo, não tem como prioridade o futebol ou a realização dessas atividades. Basta ver o calendário das Copas do Mundo. Por que a Copa do Mundo foi na África do Sul, deputado Contes? Vem para o Brasil, vai para o Catar, vai para a Rússia. Por que vai para esses lugares? Porque são lugares onde mais facilmente esse tipo de negócio da FIFA é bem aceito, onde mais facilmente o Estado local se submete aos interesses econômicos e de poder dessa entidade privada que é a FIFA. É o que está em jogo. Basta ver o que agora, nesse momento, a gente está assistindo no Maracanã ou no Rio de Janeiro. Olha, vamos olhar para o Rio de Janeiro o que está em jogo. O que está em jogo não é o esporte. O Rio de Janeiro, cidade olímpica e cidade do futebol, não tem velódromo para os ciclistas, não tem parque aquático para os atletas, seja do salto ornamental, seja da natação. Hoje nós não temos autódromo para qualquer prova automobilística do Rio de Janeiro. Então, o lugar do esporte, a cidade do esporte, tem lugar para tudo, menos para o esporte. Você não tem mais o Célio de Barros e o Júlio de Alamari, que nós acabamos de investir uma quantidade enorme de recursos públicos, uma quantidade enorme de recursos públicos para reformar para o pano americano, serão demolidos. Nós investimos de dinheiro público no Maracanã um bilhão e setecentos milhões de reais. E hoje também, aliás, hoje foi um dia de grandes notícias, além da renúncia do senhor Avelange, além do relatório da FIFA sobre a corrupção envolvendo a ISL, empresa que teve durante muito tempo também ingerência sobre o nosso Flamengo, lembra disso? Não tem tanto tempo assim? É a mesma empresa do marketing esportivo envolvendo também gente da cartolagem local aqui do Brasil. Pois bem, senhor presidente, esse, hoje nós recebemos como anúncio também de que a empresa, o consórcio Maracanã, formado principalmente por Odebrecht e MX, está na frente na corrida para se tornar dona do Maracanã. Que surpresa! Estamos todos perplexos com essa informação. Nunca imaginávamos que a IMX e que a Odebrecht poderiam vencer essa licitação. Por mais que a IMX tenha sido, inclusive, contratada pelo mesmo governo para fazer o estudo de viabilidade dessa privatização. E concorre no mesmo edital. E hoje se anuncia que eles estão na frente com grandes chances de vencer a licitação para ganhar o domínio sobre o Maracanã. É jogo de carta marcada. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. É jogo de carta marcada e é negócio, presidente. Não é o esporte que está em jogo. Tivemos agora a inauguração do Maracanã onde o governador junto com a presidente e com o prefeito foram vaiados pelo público local, mas isso não saiu em lugar nenhum. Aí a gente fica na dúvida para onde foi a vaia, se é para o governador que eu acho que tem grandes chances ou para outros. Mas enfim, foram vaiados e as reportagens era o orgulho que aqueles operários tinham depois de ter construído aquele estádio poder assistir o jogo. A pergunta que fica, deputados, é quantos outros jogos esses operários vão conseguir assistir no Maracanã? Quantos? Quais são os eventos que serão realizados nesse estádio que aquele operário vai ter condição de pagar e levar sua família para assistir como poderia anteriormente? Porque o Maracanã com muitos problemas sempre foi um espaço da democracia carioca. O Maracanã sempre foi um espaço do encontro de classes sociais e com o dinheiro que foi investido e deveria ter sido investido sim no Maracanã, ele poderia ficar muito melhor, mas não precisava ser entregue para a iniciativa privada que só vai buscar o lucro e não o entretenimento com o interesse público que deveria ser garantido em algo tão importante como o Maracanã na história do Rio de Janeiro. É isso que está... Quantos jogos, deputado Conte, aqueles operários vão voltar a assistir no Maracanã? Quantos deles vão poder pagar o ingresso e levar sua família num dia de domingo para o Maracanã? Não vão mais. Foi o primeiro e provavelmente o último porque o Maracanã está elitizado como está elitizado a cidade do Rio de Janeiro com as suas remoções e com tamanha violência que está colocada sobre a população mais pobre. É o que está em jogo. Uma cidade de cidadania de aplauso, uma cidade onde somos chamados para grandes eventos, batemos palma e voltamos com cidadania rebaixada. Temos uma saúde de péssima qualidade, uma educação de péssima qualidade e quantas vezes aqui denunciamos isso? Temos uma segurança direcionada a um determinado setor de territórios dessa cidade e o Maracanã é um símbolo tão importante da democracia do Rio de Janeiro arrancado. Vem o secretário Regis Fischner, faz um artigo para o Jornal Globo e diz ainda tem aqueles que têm saudade do velho Maracanã, da geral, das arquibancadas desconfortáveis. Não é a nostalgia, secretário, não é a nostalgia que nos faz ter saudade, é a retirada de direitos, porque o Maracanã poderia e deveria ser melhorado, mas para continuar atendendo ao interesse público, ao interesse daqueles que sempre fizeram a sua história, ao interesse daqueles que sempre fizeram do Maracanã um grande espetáculo popular do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado.